Silvana Calabresi enfrenta há 10 anos a esclerose múltipla, doença crônica que não se sabe a causa nem a cura. Segundo ela, pessoas com esclerose precisam fazer tratamento com medicamentos, mas nem sempre é fácil consegui-los nas farmácias públicas. Porque é o único local em Curitiba que dispensa esses remédios não só para a esclerose múltipla, para todas as doenças. Então sempre é cheio, pega a senha número dois mil e pouco, de manhã cedo, só vai ser atendido no final da tarde, então é complicadinho, não é uma coisa muito simples não. As pessoas não precisassem ir elas próprias, o doente, lá buscar. Se ele tiver alguém que vá por ele, fica mais tranquilo, porque passar um dia inteiro de pé, ou mesmo quando consegue sentar, num ambiente em que só tem pessoas doentes, é muito deprimente. A esclerose múltipla é uma das muitas doenças degenerativas. E para divulgar os direitos das pessoas que têm essas doenças, a Câmara de Curitiba realizou uma audiência pública com a presença de advogados, psicólogos, representantes do INSS e entidades que atuam na área. Para o psicoterapeuta Mário Negrão, além de buscar o amparo médico, os pacientes precisam contar com uma rede de apoio familiar em sua comunidade. Quando existe uma doença muito grave, muito impactante na família, a rede interna da família fica abalada. E muitas vezes a doença da pessoa, a dor, a despesa, e todo o incômodo que isso traz transcende as barreiras da família e precisamos da comunidade. Quando eu fico doente, eu não fico simpático, acho que ninguém fica, ou dificilmente. E essa atitude, a depressão, a ansiedade, tendem a criar atritos, fricções entre as pessoas, que aumentam o afastamento não só do paciente e das pessoas, mas das pessoas entre si também. E isso causa, às vezes, um abalo que talvez, em certa forma, é pior do que a doença. Porque nós somos unidos pelo amor, mas também precisamos ser unidos pela dor. Como existem muitas doenças degenerativas, os direitos dos pacientes podem variar. A ideia, então, segundo os vereadores Maria Letícia e Hélio Virbisky, que promoveram o encontro, é produzir uma cartilha com essas orientações. A doença degenerativa é uma doença que a gente já tem a percepção de crescimento na cidade. A intenção de desenvolver uma audiência pública para tentar esclarecer e produzir disso, uma cartilha que nós vamos divulgar por escrito o nosso resultado aqui. Olha, infelizmente, existe muita desinformação, porque a família acaba adoecendo junto com o paciente, como eu falei, e não vai ao INSS, à Receita Federal, e não procura a justiça também para garantir esses direitos. Nós queremos colocar tudo isso condensado na cartilha, para que possamos depois distribuir a toda a Câmara, a Assembleia Legislativa e a todas as entidades do Estado.